O Whindersson Nunes anuncia que vai ser papai. O humorista usou as redes sociais para anunciar que sua namorada Maria Lina está grávida do seu primeiro filho. O Whindersson sempre sonhou em ser pai e postou nesta quinta-feira fotos ao lado da amada, anunciando a gravidez, com a seguinte legenda. Entre aspas, eu não sei se você vai ser menino ou menina, mas eu quero que você saiba que eu passei a minha vida inteira indo atrás do melhor pra você. Não sei se você vai empinar pneu de moto ou balé, mas eu quero que você saiba que seu pai trabalhou muito pra dar a você a opção de poder escolher. Meu Deus, como eu quero que você faça o que você quiser. Hoje eu penso tanto em como o mundo vai estar quando você nascer, uma preocupação que eu não tinha pra mim mesmo. Obrigado, Maria, pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda a minha vida. Eu amo tanto você. Meu Deus, Maria, sério, eu te amo tanto. Parece que eu vou explodir. Deus nos abençoe e pode vir que aqui você tenha um pai. Disse o humorista bastante emocionado. Em pouco tempo, a publicação tinha vários comentários de famosos e anônimos, felizes com a notícia e desejando bênçãos. Que Deus abençoe.